A partir do dia 3 de janeiro de 2021, a feira que é tradicionalmente realizada no bairro São Domingos, aqui em Sorriso, ela vai passar a ser em um outro endereço. A gente vai conversar sobre isso agora com o Gerson, o vice-prefeito do nosso município, que vai dar mais detalhes sobre essa mudança. Gerson, onde é que vai ser feita agora a feira aqui de Sorriso? Bom, após um longo debate, esse ano nós tivemos já uma mudança na feira do São Domingos devido à pandemia. Agora, a partir de 3 de janeiro de 2021, nós vamos levar a feira para a rua Arthur Lafim, próxima à garagem municipal. Após várias reuniões, nós optamos por esse local, porque a gente acredita que aí a gente consegue dar condições muito mais favoráveis aos nossos feirantes e não só a eles, ao público que vai. Hoje, um dos principais problemas que nós temos na rua São Francisco, no São Domingos, é o trânsito de veículos, um local onde a gente não consegue dar o mínimo que os feirantes merecem, que é a segurança. Então, nesse espaço, a gente vai conseguir fazer. A interdição será a partir das 0 horas do sábado até as 12 horas do domingo, onde nós teremos aí condições melhores do nosso feirante, tipo instalação de pontos de energia, instalação de água, para que a gente possa, então, dar o mínimo de conforto e segurança às nossas famílias, que, habitualmente, aos domingos, gostam aí de frequentar a feira municipal. É um local com muito mais estrutura, né? Exatamente. O que nós buscamos debater é dar a estrutura com água, com energia, de marcar melhor os locais, interrompendo a rua antecipada, né? A gente já estará sinalizando ao local, são várias secretarias participando, para que a gente possa, então, dar essas condições mínimas aos nossos feirantes, que têm um trabalho importante no nosso município, de, principalmente, fazer a venda dos produtos da agricultura familiar, e, sem sombra de dúvida, é o sustento de muitas famílias da nossa cidade. Então, a população de Sorriso e os feirantes pode esperar um local muito mais limpo, um local muito mais seguro, onde as pessoas tenham condições de, realmente, aproveitar o que a feira nos fornece aos domingos de manhã. Tá certo. Então, vice-prefeito, muito obrigada pelas suas informações. Então, só para a gente frisar as informações, a partir do dia 3 de janeiro de 2021, a feira vai passar a ser realizada em outro local, na rua Arthur Lafim, aqui em Sorriso.